Tem país que veio para cá para se acostumar com saltar em piscina aberta, tem país que veio para cá com uma segunda equipe, que achou melhor a equipe principal ficar treinando em casa. E o Brasil, essa na verdade, depois da Copa do Mundo, é a nossa única competição internacional preparatória.